Durante a cerimônia de posse dos 513 deputados federais, na manhã desta quarta-feira, parlamentares eleitos pelo Partido Liberal protestaram contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no plenário da Câmara dos Deputados. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os políticos com cartazes colados nas costas e fitas na boca. Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanatta, Gilvanda Federal e Gustavo Gaier são alguns dos parlamentares que apareceram com as escritas Fora Lula e Fora Ladrão durante o evento. Nas redes sociais, apoiadores de Jair Bolsonaro elogiaram a atitude dos representantes da bancada. E você, o que achou do protesto realizado pelos parlamentares? E você, o que achou do protesto realizado pelos parlamentares? E você, o que achou do protesto realizado pelo protesto realizado?